Fala rapaziada, beleza? DEM Vlogs na era, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo é o seguinte, rapaziada, vocês estão ligados que eu já trollei o Renato Garcia, né, com a E8 deles, explodiu o meu canal, explodiu o canal, deu quase 3 milhões de visualizações, depois foi o caminhão do pai dele, né, não é isso disso, rapaziada, eu tentei entrar em contato com o Renato, não consegui, né, mandei mensagem no e-mail e tal, no Instagram, mas respondeu, mas depois desse vídeo, mano, eu mandei mensagem pra ele por e-mail e ele respondeu e eu consigo o WhatsApp dele, a gente conversa há algum tempo, entendeu? E o que que acontece, rapaziada? Eu resolvi ligar pra ele hoje nesse vídeo, entendeu? Pra mim, qual foi essa reação dele? Eu nunca liguei pra ele na vida, eu só converso mesmo por mensagem e eu quero ver a reação de vocês também, mano, vendo eu conversar com o Renato Garcia, que é o fã de vocês aí, né, que vocês são fã dele na verdade, né, conversar com o Renato Garcia através de chamada de vídeo, rapaziada. Então, se você quer esse vídeo, mano, quer assistir esse vídeo mesmo, deixa aqui nos comentários, sim, se você gosta desse vídeo, desse conteúdo, deixa seu like e eu vou mostrar pra vocês o WhatsApp dele, rapaziada, que eu converso às vezes, não tô mentindo, não, esse aqui é meu celular, rapaziada, tá ligado? É meu celular, deixa eu tirar aqui ele da frente, né, que eu vou digitar minha senha, mano, olha o bom rejeitinho da hora, olha aqui pra você ver que eu comprei, ó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, o WhatsApp, eita, já tava aqui no Renato, rapaziada, rapaziada, ó, pra vocês irem, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, Renato Garcia, Renato Garcia, aqui, ó, tá vendo? Vamos entrar nele. Rapaziada, tinha até conversado com ele aqui hoje, ó, agorinha não visualizou, de eu estar gravando, ó, vou te mandar o vídeo que te falei, mandei o vídeo pra ele, ver se tá massa, a foto que eu quero botar no meu canal, e esse aqui, mano, ó, é o Renato, olha a foto dele, rapaziada, ó, aí, ó, essa é a foto do Renato Garcia, mano, do WhatsApp dele, tá ligado? Aí, ó, Renato Garcia, tá ligado, rapaziada? Rapaziada, então, o que que acontece, rapaziada? Eu vou ligar pro Renato Garcia, entendeu? Ó, vou ligar pro Renato Garcia, rapaziada, na verdade, vai ser pro chamado de vídeo, que é melhor, né? Eu vou ligar pro Renato, peraí, rapaziada, e, mano, eu quero ver a reação do Renato Garcia, mano, quando eu ligar pra ele, eu falei, pô, tem vlogs me ligando, mano, tipo assim, eu acho que o cara, eu não sei se ele, tipo, através dessa trollagem, mano, a gente meio que fez amizade, mas eu acho que ele ia me odiar, mano, na verdade, rapaziada, ele curtiu demais a trollagem, falou que é o conteúdo que eu criei, entendeu? E eu vou tá ligando pro Renato, mano, e, mano, o que que eu vou fazer, mano, pra trollar ele, pra trollar ele, se vocês tão ligados que gostam de trollar aqui no meu canal, eu vou, mano, vazar o número dele, entendeu? Pra vocês, eu quero que vocês, mano, em peso, liga pra ele, manda mensagem, quem tem o sonho de falar pro Renato Garcia, mano, através desse vídeo, você vai conseguir, então, mano, você tem poucos minutos pra você conseguir falar com o Renato, na hora que eu descobri que o número dele vazou, ele já vai bloquear e trocar o número, mas, o que acontece, rapaziada, eu ia ligar pro Renato Garcia nesse vídeo, rapaziada, mas, não vou ligar nesse vídeo, eu vou fazer o seguinte, pra ficar melhor, no próximo vídeo, que eu vou soltar lá pra seis e meia, sete da noite, eu já vou ligar pra ele, entendeu? E vou vazar o número pra vocês, então, no próximo vídeo, rapaziada, se vocês realmente querem isso, deixe muito, muito comentário nesse vídeo, compartilhe esse vídeo pra todo mundo, deixa muito like, porque eu quero bater pelo menos uns 300 likes nesse vídeo, pra ele poder postar o próximo vídeo, entendeu? Que é ligando pra ele, ele, vocês verem, eu falando com ele pro chamar de vídeo, e logo em seguida, nesse mesmo vídeo, eu vou vazar o número dele, rapaziada, eu vou até falar pra ele, né, Renato, é o seguinte, tô falando com ele pro chamar de vídeo, vou mandar seu número, mano, vou trovar você, e eu vou vazar seu número pra todo mundo, todo mundo vai te ligar, vamos ver qual vai ser a reação dele, não que eu vazar o vídeo, mano, vocês começam a ligar, começam a mandar mensagem, que provavelmente vai postar um vídeo sobre isso, eu posto aqui no meu canal também, entendeu? É, a reação dele, né, deu trolando ele, e todo mundo ligando pra ele, então, se você quer isso, rapaziada, não perca o próximo vídeo, mas tem que deixar muito like, pelo menos 300 likes, pra me soltar o próximo vídeo, entendeu? E pra me vazar o número do Renato Garcia, que vocês sempre quisem, rapaziada, então, mano, não perca o próximo vídeo, mas pra me soltar esse próximo vídeo hoje à noite, vocês tem que bater a meta de 300 likes, e também, rapaziada, deixar muito like, muitos comentários, compartilhar pra todo mundo, que eu vou vazar o número do Renato Garcia, mas antes eu vazar o número dele, rapaziada, no próximo vídeo, eu vou ligar pra ele, e vou falar em chamada de vídeo ao vivo pra vocês, você, Renato, eu vou vazar o seu número, vou trolar você, mano, eu quero ver a reação dele, então é o seguinte, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, mano, na moral, na moral mesmo, não perca o próximo vídeo, vamos bater essa meta, que eu quero trolar o Renato, e eu quero que vocês realizem o sonho de falar com o seu ídolo, aqui é o Renato Garcia, por chamada de vídeo, entendeu? Então é isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo, fui, valeu, e é nóis, rapaziada!